Que elegante, meu Deus! Mais magro. Você tá mais magro, quantos quilos você emagreceu? Acho que foi uns 5, 6, hein? Menino, tudo bem, meu querido, maravilhoso? Você está, Sara Presunto. Já tem aí algum filho a caminho de novo? Eu, pra mim? É, sim. E algumas grávidas ali. Ivete Sangalo, até no Gênesis, são 45 anos. É, então dá tempo, tem 44. Tudo a comparação dele com Ivete Sangalo, eu não vou falar nada. É, que eu lembrei da idade. Você tá de Teodoro, Noelle? Tô de Teodoro, Noelle. Noelle, um beijo novo. Beijo, sua linda. Você está elegante. Tô, né? Hoje um pouquinho mais informado. Não, adorei, adorei. Sempre estique, sempre na estica. Muito obrigado. Diz pra mim, o que é intraempreendedorismo? Eu falo, ah, mas eu não sou empreendedora, nem vou assistir essa matéria. Calma, você não é empreendedor, mas você pode assistir. Porque o intraempreendedorismo é pra você também, é isso? Exatamente. A gente fala do nosso quadro, né? Mais é empreendedorismo e as pessoas acham que o fato de empreender é você abrir uma empresa. É vender algo ou alguma coisa, mas nem todo mundo nasceu pra ser empreendedora e tá tudo bem, como diz a Sara Prezoto. Eu não sou, e tá tudo bem. Só que você pode, Sara, dentro da empresa, fazer o intraempreendedorismo. Geraldo Rufino, que é um grande empresário, fala, empreenda no CNPJ dos outros, cresça dentro da empresa dos outros. Você pode ser um grande CEO, ser um grande gerente. Então, você pode crescer dentro da empresa ali que você está com algumas ferramentas. Mas isso de qualquer área, Renan? De qualquer área, de qualquer área. A gente tem enfrentado, Sara, nesses últimos tempos e chega final do ano, a gente vai ficando mais estressado, mais cansado, devido ao ano, né? E a gente fala, meu, e agora? O que eu posso fazer? Eu abro uma empresa, eu saio dessa empresa e aí vem muitas reflexões, né? A gente, até eu deixei duas frases aqui pro final que eu quero falar um pouquinho das pessoas que vêm até mim e falam, mas eu não tô feliz no meu trabalho, tá? Mas o que você tá fazendo pra mudar? As pessoas querem que a gente abra uma empresa, mas eu não quero abrir uma empresa, eu quero crescer. Tem gente que fala, eu quero me aposentar aqui, mas eu quero crescer, eu quero, né, mentalmente ser, fazer com que a empresa cresça, mas é o que eu cresça junto também. Então, o intraempreendedorismo é você empreender dentro da empresa que você trabalha como um CLT. Tá, mas aí seria só pessoas que trabalham na área administrativa? Não, em qualquer área, em qualquer área. Vou dar exemplo. Vamos lá. Uma pessoa que é auxiliar de dentista, pode fazer isso? Pode fazer isso. Uma autônoma que trabalha com extensão de unha, pode fazer isso? Pode, pode, exatamente. Só que é o seguinte, daí você tem alguns cargos, né? Então, as empresas, elas têm vários cargos. O auxiliar de dentista, de tanto ele olhar ali, ele pode ser um dentista também. Mas às vezes ele não precisa abrir uma clínica, ele pode trabalhar para uma clínica já especializada. Ser um CLT para uma clínica de odontologia. Já tem todo o material pronto, né? Aí depende do que o profissional procura. Mas aí a gente tem que desmistificar essa questão de que você ser CLT, você vai ser infeliz. Não, tem gente que gosta disso. A gente fala muito sobre empreender, sobre incentivar as pessoas a abrirem o próprio negócio, mas dentro da empresa ali você pode ser feliz também. Ai, olha que eu ia adorar ser um CLT, viu gente? Eu gosto desse negócio de CLT, eu sou das antigas ainda. A gente tem até uma tela que a gente preparou das diferenças entre o empreendedor e algumas coisinhas. Tem prós e contras nos dois. Isso, exatamente. Esse é o fato. Tem os prós e contras e tem as diferenças de como que trabalha. Eu ainda tenho aquela sensação de segurança, sabe? Ah, tem o décimo terceiro. Ah, você tem o fundo de garantia. Ah, você tem, sabe aquela coisa? A gente pode negar que a gente vive num país que essa segurança, ela traz pra gente um certo conforto, né? Claro. Ainda mais pra quem tem família, filhos. Mas é porque a gente foi educado também a pensar assim. Exatamente. Nós somos educados também dos meus pais. É culturalmente isso. Ou pra prestar serviço público ou pra ser médico ou advogado. É, é. Né? Não pra empreender. Não pra empreender. Vai lá na sua tela e mostra pra gente. Vai lá. Então, nós temos uma telinha aqui, ó. Empreendedor. Então, o que é o empreendedor? Ele não se preocupa com o símbolo de status, né? Ele proporciona uma visão de futuro e lidera. Daí ele faz alguns exercícios, principalmente mental, sobre isso. E ele atua dentro dos limites da lei. Por quê? Porque ele tem o MEI. Então, ele não pode passar desses limites aí, impostos, dentre outras coisas. Esse é o empreendedor. Já o intraempreendedor, isso. Obrigado, Ferzinha. Ele não se preocupa com o símbolo de status tradicionais organizacionais. Seria o quê? Na verdade, ele não se preocupa do símbolo de, nossa, eu quero ser um grande empreendedor. Não. Ele se preocupa de ser um grande gerente para o serviço dentro da empresa. Ele procura fazer aqueles processos certinho, né? Então, quando chega o líder dele e fala, ó, Sara, parabéns. O seu trabalho ficou magnífico. Isso, para ele, como diz, né? Um grande comunicador vale mais do que dinheiro. Ah, mas posso falar? Receber um elogiozinho é bom, hein? É. E eu vou falar, dentro de uma pesquisa americana, Sara, tá? Dentro dos quatro, o primeiro, receber um elogio, o funcionário, ele ficou muito mais satisfeito do que o próprio financeiro, o ganho financeiro. É impressionante isso, né? A questão é, se sentir valorizado, e não é se sentir valorizado, é se estão te pagando bem, é se realmente estão reconhecendo o seu trabalho. É o reconhecimento. É reconhecimento de trabalho. Exatamente. Isso faz toda a diferença, Renan? Ó, e a gente fala que, ó, incentiva os outros e inspira apoio, né? Essa incentivação. Então, e aí, por último, atua dentro das políticas e regras organizacionais, diferente do empreendedor, que é das leis do MEI, do Simples, né? Então, ele atua com as regras da empresa, com a política da empresa. Aí vem missão, visão, valores, propósito, então vem de acordo ali com o que a empresa está trabalhando. A gente tem que se encaixar, né? Se você é um funcionário, você tem que seguir as regras daquele lugar que você está. Agora, se você é um empreendedor, micro, pequeno, não tem problema, você cria as suas regras. É o que eu falei, tem vantagens e desvantagens dos dois lados. O que se encaixa mais em você, mas nem por isso você não precisa deixar de ser um intraempreendedor. Exatamente. Exatamente. E aí, Sarah, posso... Manda, manda. Vou botar aqui. Então vai. Tem uma coisa que a gente trabalha muito e aí os psicólogos e psiquiatras estão trabalhando isso, que é a saúde mental do trabalhador. E você me mandou um vídeo, aquele vídeo lá, a gente pode passar numa próxima oportunidade. Qual vídeo foi? A gente mandou tanto? Foi aquele... É. A Sarah manda vários vídeos. Mas é vídeo de insights. É? É insight? É vídeo de insights para o nosso quadro. É aquele vídeo onde as pessoas estão ali, chegam no ponto do exalço, elas desmaiam. Por quê? Porque elas não sabem dosar o seu limite. Hoje, no Brasil, nós temos uma empresa que é muito conhecida, uma multinacional, que tem a sua primeira diretora de saúde mental. Então, assim, quando a gente pensa, ah, eu vou largar tudo. E agora? Tem que entender algumas coisas, né? Eu sou cristão, você é cristã também, nós acreditamos em Deus. Você, Deus te colocou naquele lugar por algum propósito. Nada é à toa. Eu acredito. Nada é à toa. Então, quando a gente começa a pensar que Deus, ele não une pessoas e trabalhos, mas ele une propósitos dentro desse contexto, você começa a ter uma outra visão. É aquela oração lá minha. Exatamente. A Sarah tem uma oração poderosíssima, gente. Faça aquela oração que eu faço todos os dias também. Então, e eu voltei a ler, Sarah, o monge e o executivo. Ah, é maravilhoso, né? Só que agora com uma outra visão. E eu reservei duas frases aqui, minha colinha aqui, minha... Não tem problema. Primeiro, não tomar uma decisão já é uma decisão. Não fazer uma escolha já é uma escolha. Já é uma escolha, com certeza. Então, a gente precisa entender. No nosso trabalho hoje, a gente está feliz com aquilo, né? Olha só a outra. As pessoas devem ser lembradas com mais frequência que precisam ser instruídas. É tudo sobre pessoas. Você sabe que ontem eu me surpreendi muito. Aqui, com a RIC, o Grupo RIC, a gente teve... A gente está tendo um circuito de palestras para os funcionários. E a segurança no trabalho... Cipatio. Cipatio. Só que daí ontem quem veio dar palestra foi a Lili. Olha que legal. A Lili Nunes, que é a nossa embaixadora aqui do Ver Mais. E ela estava falando sobre a saúde mental, sobre se o seu círculo está girando corretamente. Se tudo está encaixado. Se a saúde física está em dia, o seu espiritual está em dia. Como é que está a sua família? Como é que estão as suas finanças? Como é que está o seu trabalho? Está tudo redondo? Está girando? Porque às vezes não está. Está mais para um lado ou para o outro. E ela falou... Eu não estava esperando isso. Ela falou assim que o mais importante, se o nosso espiritual, não importa a sua religião, não está bem, o restante nada vai estar. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque problemas a gente vai ter. Mas se o espiritual está bom, ele consegue sustentar todo o restante. Substitua a frase, você não tem problema, Sarah, você tem desafios. Ok. A partir do momento que você começa a entender, problema é quem está passando fome, problema é quem não tem onde morar. Você tem desafios diários que você precisa contornar. Então, quando a gente começa a entender isso... Muda, né? Muda muita coisa. Olha a chave, gente. Olha o que o Renan está falando. Você não tem problemas. Você tem desafios. Você tem desafios. E para muitos empreendedores, finalizando, é o seguinte, às vezes você está ali empreendendo, não está conseguindo, a gente sabe que é difícil empreender no nosso país, ainda mais que tem melhorado muita coisa, e às vezes é hora de parar. E você não vai estar retrocedendo, empreendedores. Não é você retroceder, parar a sua empresa. Não, é você dar uma pausa, entender o momento. Quando você diz o empreendedor ir para a CLT? Isso, exatamente. Nem deixa o problema algum. Ele virar intraempreendedor. Não tem problema nenhum. São fases? São fases. Não tem um melhor que o outro? Não, não tem. Por isso que eu falo, não existe trabalho melhor que o outro. Exato. Não existe. Ah, um trabalho... Tudo é trabalho, gente. Tudo é trabalho. Anota aí. Você tem desafios, não problemas. Está na tela, escrito aqui no GC para você anotar. Frase de Renan Lafranque. Lafranque 2023. 2023. Ah, meu Deus. Ótimo. Tinha mais laudinha lá para você falar? Volta lá para você terminar de falar? Tinha, tinha. Vamos lá, então. Tinha, tinha. Vai lá, vai lá. Vai lá, porque eu gostei. Gostei. Vamos lá. Continuando. Volta lá, Ferzinha. Ah, show de bola. Aqui, a gente coloca também um pouco do intraempreendedor. Já fazer um pouquinho sobre aquela coisa. Ah, eu preciso voltar para o CLT, né? Então, não se preocupar com símbolos de status tradicionais organizacionais, né? Incentivar os outros e inspirar apoio e atuar dentro das práticas e regras organizacionais. Acho que nós comentamos sobre isso já, né? Falamos, falamos sim. É esse aí, ó. É esse aí. Aí, ó, show de bola. Encoraja discussões abertas. Ok. Então, quando o líder, ele encoraja aí os seus trabalhadores a participar, ou a gente chama de cocriar junto, né? Então, eu chamo a Sarah, faz parte, ela é minha gerente. Sarah, vem cá. O que você acha desse projeto? Você se sente pertencente àquele projeto e à empresa. Mas esse é o intraempreendedor. Esse é o intraempreendedor. Eu sou uma intraempreendedora? Você é, porque você faz parte de uma empresa que você, dentro das leis da organização, você coloca ali o seu espírito. Olha, eu acho que não é legal a gente fazer isso. De acordo com o seu trabalho, com os seus estudos. Então, você se sente pertencente a uma empresa. Paciente e diplomático. Nesse mundo onde as pessoas estão cada vez mais estressadas, você entender que você precisa ser paciente, resiliente e diplomático dentro de uma organização. É não descontar problemas pessoais. Então, não levar para o trabalho isso. É você entender mesmo. Resiliente e persistente frente à cultura e estrutura organizacional. Porque às vezes a gente bate de frente, né? A gente bate de frente. Então, é importante quando você entra em uma organização, você entender se aquilo bate com os seus valores. Não é só monetário. Então, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir trabalhar numa empresa dessa? E aí, aos poucos, você vai aprendendo aí com os seus gerentes. Então, não é dar um passo para trás quando você larga um negócio. É você dar uma pausa. Porque lá na frente vai vir com uma potência bem maior. Eu acho que são fases, né, Renan? Eu acho que as duas partes são positivas. E a gente aprende dos dois jeitos. Ah, você é de CLT ou você é empreendedor. Tem uma outra, Lauda, não tem? Do empreendedor. Coloca lá só para a gente ler. Eram duas do empreendedor, duas do intra. Então, coloca a outra do empreendedor, então, para a gente ver. Vamos lá. Passa lá para a gente ver. Esse do intra empreendedor, que foram duas. E do empreendedor agora. Vai mais uma, Forzinha. Isso. Esse empreendedor. Olha lá. Encoraja, então, a colaboração. Então, é importante a gente... Porque, às vezes, Sara, a gente fica muito focado em processos. E esquece que nesses processos existem pessoas que a gente tem que também lidar. Persuasivo e negociador. Esse é o empreendedor. Resiliente, persistente frente à cultura e obstáculos do mercado. É diferente, né? É diferente. Ele está vendo uma visão um pouco mais global, mais macro do que o micro. Isso, exatamente. Porque ele tem que estar atento a todos os momentos. Nossa! Que aula, hein? Você já notou aí? Você tem desafios. Você não tem problemas. Tem desafios. Marlete, anota na porta da sua geladeira. Você é de casa. Você não tem problema. Você tem desafios. Uma chance de fazer de novo. De tentar melhorar. De tentar evoluir. E se precisar, estou à disposição. Arroba a Renana Franck. Manda lá que eu posso ajudar. Você precisa? Eu preciso. Vai para a semana direct. Eu vou ver se eu vou conseguir. Se você me encaixa com a sua agenda. Beijo, meu amor. Deus te abençoe. Obrigada. Maravilhoso.